Em mãos com o mais novo lançamento de adaptador USB Wi-Fi do mercado. Custa apenas R$100 e é Wi-Fi 6E. Ou seja, teremos suporte a bandas de 2.4, 5 GHz e até 6 GHz. E um outro diferencial é que ele é de categoria AX3000. Até então nós só tínhamos adaptadores AX1800, como eu já mostrei alguns aqui no canal. Sendo AX3000, nós também teremos suporte a canais em 160 MHz. Resumindo, passa mais velocidade. E além de receber o sinal Wi-Fi no seu PC ou notebook, você também consegue transmitir. Porque dá pra configurar ele como um ponto de acesso e nós vamos testar tudo isso nesse vídeo. Mas antes eu preciso dizer que esse é um vídeo patrocinado pelo Kaspersky. Se você não conhece, é um dos melhores antivírus do mercado. Aqui tudo é protegido por ele. Meus smartphones, tablets, notebook, PC. E como estamos 24 horas conectados à internet, vale muito a pena investir em um bom antivírus. Você encontra o Kaspersky em três versões. Standard, Plus e Premium. Desde uma proteção com recursos um pouco mais básicos até o mais completo, que vale muito a pena. Já quero até adiantar. É o que eu uso aqui e sempre recomendo. Mas se você não precisa de tanta coisa, você pode pegar a Standard ou a Plus. No link que eu vou deixar aí na descrição, você já vai garantir um desconto. Lá você vai ver detalhe por detalhe de cada versão. E aí você pode decidir. E usando o cupom MAXDICAS, você garante ainda mais desconto. Depois de assistir o vídeo, confere o link e não esquece do cupom, hein? Voltando para o nosso adaptador USB. Vamos lá fazer esse super unboxing, né? Essa caixa gigante. Bom, aqui vocês podem perceber que nem marca tem, galera. Por quê? Provavelmente é um produto white label. Eu já testei, já mostrei aqui um outro adaptador que tinha o mesmo formato. E era a X1800 da Fenvi. E já vi outras marcas comercializando a mesma coisa. É o mesmo modelo. Algumas vão colocar ali a marca e tal. Outras nem isso vão fazer. E eles usam basicamente o mesmo chipset. Que é um chipset Realtec. Aqui a gente tem um pequeno manual. Esse aqui também, pelo que eu estava vendo, é Realtec. Coloca aí, editou o modelo exato. E o unboxing é basicamente isso aqui, galera. Adaptador está aqui. Cabe aí na palma da mão. Mas, ó, a gente tem as anteninhas aqui. Então ele vai ficar bem legal se o seu gabinete, se for PC, o seu gabinete tiver USB em cima. Por quê? Quando você deixa as antenas em pé, você consegue receber ou transmitir um sinal 360 graus. A construção dele é basicamente igual ao outro que eu já mostrei aqui mesmo. Aí tem algumas especificações aqui. A X3000. O símbolo Wi-Fi 6E. No link que eu vou deixar aí também dele, na descrição, você consegue comprar esse símbolozinho aqui vermelho. Aqui a gente tem um botão que provavelmente é o WPS. É USB 3.0. Então, para você ter o máximo desempenho, você tem que usar uma porta USB 3.0. Se colocar em 2.0, não vai ficar tão legal aí. Compatibilidade. De acordo com a loja, ele só é compatível com o Windows 10 e o Windows 11. Quem sabe? Versões anteriores também até funcionam, né? Mas não posso garantir. A loja fala 10 e 11 e não cita outro sistema. Não cita Smart TV e nem TV Box. Então, se você quiser comprar para testar, aí é por sua conta e risco, beleza? Aqui nós vamos ter um LED indicador. Olha só. Mostrando mais especificações aqui na caixa. É citado aqui velocidade teórica em 2.4 e 5 GHz. Que seria 574 Mbps em 2.4 GHz e 2.402 Mbps em 5 GHz. Só que não cita 6 GHz. E a soma dessas duas velocidades vai chegar próximo a 3.000. Lembrando, é um AX 3.000. Então, o que eu entendi? Pode ser que quando você estiver usando 5 GHz, você vai usar toda essa velocidade. 2.402 Mbps. Quando for usar 6 GHz, também vai ficar limitado a essa velocidade. É o que eu imagino. Nós vamos fazer esse teste. E aqui na caixa também fala que ele tem suporte a Mumimo. E as anteninhas são de 2 dBi cada uma delas. Eu vou pegar aqui o meu notebook para testar. Assim fica mais fácil também para fazer o teste de alcance. E aqui a gente vai ter que usar com as antenas deitadas. Que também vai funcionar, tá pessoal? Mas geralmente no teste de alcance eu uso o notebook assim. Porque aí eu consigo usar as antenas na mesma posição do roteador. Inclusive eu vou usar aqui o Tenda RX27 Pro. Que é um roteador Wi-Fi 6E. Vai me dar acesso a 6 GHz. Mas primeiro vamos instalar, né? Os drives já vêm na memória interna dele. É muito simples de instalar. Vocês vão conferir agora. Despetei na USB. O LED azul já acendeu aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é desativar a placa de rede do meu notebook. Beleza, ó. A X210 é a minha plaquinha. Desativei. Então não estou conectado mais ao Wi-Fi. Venho aqui este computador. E olha só, aqui está o USB. O driver está aqui, ó. Só instalar. Ah, e olha só. Falou que já existe. Provavelmente deve ser algo do outro adaptador AX1800 que eu já testei. Instalei, ó. Aqui está a Realtec 8832CU. Beleza. Vamos reiniciar a máquina. Então pronto. Já reiniciei a máquina. Liguei o meu roteador Wi-Fi 6E. Inclusive, tem um vídeo de unboxing no canal. Vou fazer um review em breve. E aqui, a nossa plaquinha do notebook está desativada. Esse aqui é o adaptador USB Wi-Fi. Que está funcionando. Vamos nos conectar. E... Olha isso, galera. Tem aqui, ó. Jarvis. Jarvis 5 GHz. Na verdade, o próprio roteador cria esse underline 5G. Eu sou meio contra isso de 5G. 5G dados móveis, tá? Mas era para ter aqui underline 6G. E não tem. Então, assim, esse adaptador USB não está conseguindo captar a rede de 6 GHz do meu roteador. E para provar para vocês que funciona, eu vou desativar ele. Vou ativar a plaquinha do notebook. que também é uma plaquinha Wi-Fi 6E. E vamos lá. Olha aí, ó. Jarvis 6 GHz. Inclusive, apareceu 5G duas vezes aqui, né? Deve ter alguma configuraçãozinha lá que eu tenho que alterar. E apareceu, foi 4 redes. É, realmente. Vamos acessar aqui o roteador. Então, tá. 20 clientes conectados, definições Wi-Fi. Ó, 2.4, 5 GHz, 6 GHz. Não entendi porque apareceu aquelas duas lá de 5 GHz. Aqui em mais, eu posso dar mais uma olhada aqui em definições Wi-Fi. Ó, é 2.4 AX, canal automático, 5 GHz AX e 6 GHz AX. Ó, tá marcada essa opção aqui, ativando o PSC. É um recurso para melhorar, ó. Melhorar a estabilidade. Eu posso desativar. Posso desativar aqui e salvar. Só para ver se, por acaso, vai reconhecer sem isso aqui. Inclusive, em 6 GHz, ó, a largura de banda está automático e estava em 80 MHz só. Vamos alterar isso aqui também. Vou ativar de novo, desativar minha plaquinha. Quando se conecta a uma rede Wi-Fi, ele dá o barulhinho, né? Como se estivesse desconectado e conectado na USB. Isso é normal. Todos que eu testei fazem isso. Está conectado. Ainda não reconhece, não consigo visualizar. 6 GHz. Ah, agora já pegou. Largura de banda atual. 160 MHz. Realmente, isso aqui não tem nada a ver. Vou ativar depois. Vamos fazer um testezinho aqui, então. Está em 5 GHz? Vamos começar com 5 GHz e depois eu vou para 2.4. 470. Agora, o upload passou bastante. Lembrando que eu tenho aqui 1 GB de velocidade da Click Fibra Karatinga. É um provedor parceiro do canal. Já atende a gente aqui há vários anos. Se você morar em Karatinga ou região, vale a pena procurar eles. Beleza. 470, 699 em upload. Vamos de novo. O ping ficou ok. Estou pertinho aqui do roteador. Beleza. 497 em download e 713 em upload. Boas velocidades, né? Vamos testar 2.4. Olha só. 2.4 GHz. Surpreendendo, hein? Acima de 200 Mbps. Segundo. 241. Só porque eu falei que estava surpreendendo. O upload vai ficar lá embaixo. 21. 21, 21.5. Mais uma vez. Acima de 200 Mbps novamente o download. Upload em 2.4 GHz. Não é muito forte dele, não. Vejam que upload em 5 GHz ficou melhor do que download, né? E agora 2.4 é o inverso. E aqui deu uma diferença até que bem alta. Ok. 209, 37. Vamos fazer diferente agora? Abrir e iniciar. Comecei a digitar aqui. Hot. Ó. Na verdade, eu coloquei só Hot. Aí já apareceu, Hot Spot Móvel. Vamos habilitar o nome da rede, ó. Super Senha Canal Max Dicas. Então, ou seja, fiz dele um ponto de acesso. Ele recebe do meu roteador sem fio e me entrega uma nova rede. É como se fosse um repetidor Wi-Fi. E tá aqui, ó. Super. Vamos digitar a senha. Canal Max Dicas. Conectar. Tô aqui do lado dele. Vamos testar. Não sei dizer se ele recebe em uma antena e transmite com a outra. Ou se as antenas fazem a função de receber e transmitir. Mas não dá pra esperar muito não. É só pra quebrar um galho mesmo. Deu 14 em download. E 23 em upload. Eu não sei dizer aqui também, pessoal, se é 2.4 ou 5 GHz. Pela velocidade, né, não deve ser 5 GHz, não. Aqui no meu notebook aparece, ó, o nome do dispositivo, endereço IP que ele pegou. E até o endereço Mac. Bom, esses foram os primeiros testes. Meu roteador Wi-Fi tá aqui do lado também, bem pertinho, no mesmo cômodo. E eu testei o hotspot aqui também, com o smartphone bem ao lado do adaptador. Vocês viram, não dá pra esperar muito. É um produto barato. Eu lembro quando eu testei, quando eu comprei pela primeira vez um adaptador USB Wi-Fi 6, custou uns 160 reais. Aqui dá pra comprar ele com promoção aí até abaixo de 100 reais. Tudo indica que não é aí um produto 100% Wi-Fi 6E. As velocidades aqui não me impressionaram tanto. Se eu não me engano, eu já consegui algo semelhante a isso. Vou colocar o link na descrição também pra vocês conferirem depois do vídeo. Mas, de qualquer forma, é um produto que, pelo preço, tá ok. O que ele tá entregando. Vamos testar o alcance, então, pra fechar esse vídeo. O roteador vai permanecer aqui na mesa, ao lado. E eu vou fazer alguns testes em alguns pontos do apartamento. O máximo que eu conseguir nos pontos, eu vou deixar anotado pra vocês. E outra coisa que também vale a pena ressaltar, é que vai depender muito do seu roteador. Esse teste de alcance, principalmente. Porque depende da potência que o seu roteador vai conseguir transmitir o seu Wi-Fi. E depende também se o seu roteador suporta muita velocidade para o adaptador Wi-Fi USB receber. Meu roteador aqui consegue transmitir até 1 giga, 1.000 mega no Wi-Fi. E, lembrando que essa questão de categoria aqui, 3.000 até 2.402 megabits por segundo, são valores teóricos, de acordo com o protocolo. Chega de falar, bora testar então o alcance. E esses foram os resultados. Confesso pra vocês que não me surpreendeu. Ficou bem na média. Inclusive ficou bem próximo do resultado que eu já consegui com um adaptador idêntico. Só que a marca tinha colocado como a X1800, que é o da Fenvi, foi o primeiro que eu testei aqui no canal. Mas assim, volta a dizer, é um adaptador USB Wi-Fi que atendeu bem pelo preço que custa. E tá aí pra vocês a distância do roteador e os resultados obtidos. É óbvio que aqui você tem que levar também em consideração as paredes, que são as barreiras. Aí vamos lá, galera. Como esse aqui é o quarto adaptador que eu testo, foi possível também fazer um comparativo entre eles. Considerando o pior local de sinal Wi-Fi aqui no apartamento, que é lá na cozinha. Olha só esse ranking. O adaptador Wi-Fi AX1800 da IDUP ficou em primeiro. Seguido do Ugreen. Aí depois veio esse de agora do vídeo, AX3000. E por fim, o Fenvi AX1800. Mas isso foi lá na cozinha e em outros locais aqui. Um ou outro ficou na frente, tá? Eu vou colocar já já pra vocês compararem também a planta. E esse primeiro gráfico foi em relação a download. Agora vamos conferir a upload. Agora o da Ugreen ficou na frente, seguido do IDUP. Aí veio o da Fenvi e depois esse de agora, AX3000. Mas uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também foi os roteadores utilizados, né? Por exemplo, no da IDUP eu usei um AX3000. No da Fenvi foi um AX3000 também da Xiaomi. E no da Ugreen eu usei um Redmi AX5400 Gamer. Então se a gente observar em relação a esse AX3000, que é idêntico ao Fenvi, que eu usei um Xiaomi AX3000, pra vocês terem uma ideia. Os resultados ficaram bem semelhantes. Eu que já passei pra frente, se não podia fazer um comparativo aqui. Só muda mesmo a cor do símbolo aqui, Wi-Fi e tal. Esse aqui também você consegue comprar ele vermelho, se você quiser. Concluindo então sobre esse lançamento aqui de adaptador USB. É aquele negócio, pessoal, que eu vou repetir novamente. Pelo preço vale a pena. Se você for comprar um aqui no Brasil, por exemplo, com R$100, você vai comprar aí um adaptador N, Wi-Fi 4, provavelmente. Aqui apesar de eu não ter visto assim o Wi-Fi 6, é ainda assim é o Wi-Fi 6. E eu acredito que vai valer a pena pelo custo-benefício. Mas não espere tanto dele, não me surpreendeu em momento algum. Inclusive vou deixar link dos outros vídeos, tá? Desses adaptadores que eu citei aqui. Às vezes você pode se interessar por eles, aí fica a seu critério. Mas quando a gente olha o Wi-Fi 6E, a gente imagina algo, né? Muito melhor, algo bem, bem superior. Só que se a gente parar pra perceber, ok, temos aí alguns roteadores Wi-Fi 6E no mercado que são brutos brutos mesmo, topão de linha. Eu ainda não cheguei a pegar um desse. Esse tenda que eu tô usando aqui é custo-benefício. Mas o que vai mudar mesmo de Wi-Fi 6 para Wi-Fi 6E é só a possibilidade de ter mais canais em 160 MHz. E nem sempre isso será assim uma grande vantagem para muitas pessoas. Tá, o que costuma mudar também com esses roteadores Wi-Fi 6E mais topo de linha é que eles trazem algumas coisas a mais. Às vezes umas portas multi-gigabit, alguns diferenciais, sabe? Mas se você tem um bom roteador Wi-Fi 6, assim, não vejo muita necessidade de pegar um Wi-Fi 6E no momento. A não ser que você seja um entusiasta, uma pessoa que gosta sempre de estar com as últimas tecnologias. Por que eu tô falando isso? Porque o Wi-Fi 7 já chegou, já temos roteadores Wi-Fi 7 também no mercado. Obviamente que tá muito, muito caro, assim como o Wi-Fi 6E. Por isso que eu acho que não emplacou tanto, principalmente aqui no Brasil. É muito mais caro. E o Wi-Fi 7 também, até chegar no público que não tem tanto poder aquisitivo, vai demorar um pouco. Mas, pelo menos, eu acredito que vai valer o upgrade de sair de Wi-Fi 6 para Wi-Fi 7, tá? O upgrade de Wi-Fi 6 para Wi-Fi 6E nem sempre, na minha opinião, vale a pena. Mas é isso, vocês sabem que eu sempre gosto de testar aqui as últimas tecnologias, principalmente de Wi-Fi. Esse vídeo acabou se estendendo, eu empolgo demais quando o assunto é Wi-Fi. Se tiver curtido, não esquece do like, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Não esquece de conferir todos os links aí na descrição, o link do adaptador, do antivírus, dos nossos grupos de ofertas. Tá chegando aí julho, vai ter muita oferta legal, faça parte. Também nós temos uma comunidade lá que você pode trocar ideia. No canal de ofertas também você pode falar lá, comentar, a galera responde. De vez em quando eu tô lá também respondendo. Se você quiser acompanhar o trabalho mais de perto, tem muitos outros meios além do canal, inclusive o Instagram. Obrigado por assistir, eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês.